Oi para todos meninos e meninas, esse vídeo eu vou deixar aqui bem curtinho só para explicar um bolso que eu vou fazer na lateral de um vestido, quem não sabe do vestido, o vestido é esse aqui, é um vestido em evazê, não está aqui feito um bolso embutido, eu resolvi colocar porque tinha um pedacinho de tecido, aí eu vou colocar e vou explicar nesse vídeo separado. Eu vou deixar o link do vestido aí na descrição, tá? É só clicar em mostra mais que aparece onde está o vídeo do vestido, então eu vou colocar dois bolsos na lateral, tá bom? E vou explicar nesse vídeo apenas o bolso e o vestido fica aí nas descrições. Então, vamos lá que eu vou explicar direitinho. Aqui eu já cortei com 23 daqui aqui, de altura e de largura 15 cm, tá bom? É duplo, tá? Você corta com tecido dobrado, aí depois você corta outra vez com tecido dobrado, o mesmo formato, é só arredondar, tá? Aí, depois que você copiou, você tira uma parte, essa segunda parte aqui, você faz este recorte aqui em 10 cm de largura e entra 1 cm. Depois que você costurar, ele se torna 12 de abertura para sua mão poder entrar no bolso, tá? Então, em 10 cm de comprimento aqui e entra em 1 cm. Aí, faz este recorte aqui. Daqui aqui tem 3 cm. Aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo, que é a parte mais funda do bolsinho. E eu vou colocar dois, um em cada lateral, tá bom? Então, agora eu vou costurar pra vocês verem como que coloca. Ó, já fiz um aqui desse lado, agora eu vou fazer na outra lateral. Pega este já recortado, marca 10 cm até aqui. Com giz, você marca 10 cm de lá até aqui e posiciona bem nessa aberturinha aqui. Alfineta Assim, virado do avesso. Aí, é só costurar contornando essa abertura Que eu fiz na parte do bolso. Costura aqui fininho Aí, agora é só recortar e fazer copiando o mesmo formato da parte do bolso. Corta os dois cantinhos Aí, você vira E já vai ficar assim, a abertura Mas, vamos pespontar Você pode pespontar aqui, como eu vou fazer Ou aqui por cima, bem na beirinha Eu vou pespontar O lado aqui do avesso, na parte do bolso Bem fininho Contorna toda A costurinha Do bolso que eu acabei de fazer Bem na beirinha Quando você pesponta Aí, o bolso já fica bem assentadinho Aí, você vira E fica assim, já bem feitinho Agora, você pega a outra parte Do bolso inteira E posiciona em cima Do lado do avesso Direito com direito Aí, você vai Igualha tudinho e alfineta Pra passar Um pesponto nos dois cantinhos do bolso E aqui, se deixa bem certinho Estica bem aqui E bem igualzinho na lateral Aí, alfineta E pesponta Os dois cantinhos Vai dar um retrocesso Pra ficar bem firme Outro lado também Só aqui no cantinho Aí, já tá pronto Essa parte aqui Aí, vamos fechar O bolso Costurando O contorno Do bolso Em meio centímetro Aí, você Passa o seu overlock Seu zigue-zague Eu vou Continuar aqui com o viés Vou passar o viés Esse eu já passei o viés E fica assim Você pode passar o seu overlock E o bolso Já fica pronto Aí, é só A pregar É... Pegar a parte de trás E costurar Que já fica pronto Aqui a parte de trás Lateral com lateral Aí, você passa A costura De um centímetro Que é a margem de costura Que eu deixei Nesta saia O bolso já está Na posição correta Então, você vai passar E não vai costurar o bolso Mas, de qualquer forma Sempre dá uma puxadinha Não deixa costurar o bolso É só os cantinhos do bolso Dá um retrocesso Dá um retrocesso Em cada Cantinho Do bolso Chegou no cantinho Dá um retrocesso Aí, continua A costura Aí, fica assim Aí, você vira E o bolso está aqui Invisível Mas, tem sim Um bolso Na lateral Aqui Aí, você pode fazer Mais fundo Eu fiz Rasinho Não fiz muito fundo Só fazer maior E fica assim Tem uma aberturinha Mas, está Escondido Olha como ficou Já coloquei o viés Nos dois E coloquei Um pedacinho de viés Aqui Para segurar E não ficar Sobrando Assim, quando você Põe alguma coisa No bolso Aí, ele pode ir para lá Agora, não vai Ele fica presinho Aqui Tá bom? Então, ele fica sempre Na mesma posição Sem ficar solto Assim, você não tem Que ficar arrumando Por debaixo da saia Tá? É só colocar E prender aqui No viés E aqui No outro viés E assim fica O bolsinho Não se inscreveu no canal Se inscreve no canal Compartilhe E assista O vídeo pronto Do vestido Vocês vão gostar Também Então, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau